Como está a sua programação para 2020? Você já começou a fazer aquelas programações, aquelas metas? E geralmente você chega até o fim, você cumpre com todas essas metas planejadas para o seu ano de 2022? Se você não cumpre, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Estefani. E eu, Rafael Esquiavo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como ser um psicólogo próspero em 2022. Tenho certeza que muitos psicólogos têm essas dúvidas. E a gente precisa muito de planejar todo esse ano para a gente conseguir ter um ano diferente do que foi o ano 2021 e todos os passados. Então convido a todos os psicólogos que você conhece para participar do programa com a gente hoje que vai ser muito importante. Rafa, o que um psicólogo precisa fazer para ter prosperidade em 2022? Eu penso que primeiro de tudo é ter uma mente próspera. Porque não basta a gente também querer a prosperidade e ficar de braços cruzados. Ai, que venha, não sei o que, que caia aqui no meu colo. Então assim, uma das primeiras coisas é desejar a prosperidade, querer. E sabe, Sária? Tem uma coisa interessante. A maioria das pessoas que a gente pergunta, 99% das pessoas, tá? Tem 1% aí que não. Mas 99% das pessoas quando você pergunta, você gostaria de ter dinheiro? Elas respondem que sim, né? Então a fala é essa. Sim, claro, gostaria, né? Mas psicologicamente falando, elas vão se auto-sabotando para que o dinheiro não chegue. Rafaela, como é que é isso? Nós, durante a nossa vida, nós vamos recebendo informações do meio. E essas informações do meio, porque nós somos produto da sociedade, né? Então, o que nós somos hoje vem de uma construção histórica, social, do meio que nós estamos inseridos. Como eu penso, como eu sinto, e as minhas ações, elas não são minhas. Elas são construção social, né? Então, eu só penso de determinada forma. Eu só sinto algumas coisas e só vou para a ação de acordo com a minha cultura, tá? Então, é interessante que ao longo da nossa vida, nós também vamos recebendo mensagens, tá? Das pessoas mais próximas e queridas nossas. E que elas vêm, assim, de forma subliminar, digamos assim. E aí a gente vai internalizando aquilo e a gente nem percebe. Eu vou dizer uma coisa aqui, que para algumas pessoas vai cair a ficha e vai fazer sentido. Mas para a maioria não vai fazer. E eu sei que é para a maioria que não vai fazer. Mas mesmo assim eu vou falar aqui, porque eu sei que para uma pequena parte fará sentido e pode transformar realmente 2022 num ano próspero. Na nossa vida a gente até diz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero faturar bem, eu quero ter uma boa vida financeira. Mas ao longo da nossa vida nós escutamos frases ruins, negativas a respeito de pessoas que têm dinheiro. Quem tem dinheiro é arrogante. Quem tem dinheiro fez algo de mal para alguém. Quem tem dinheiro são pessoas metidas, chatas. Conseguiu esse dinheiro de alguma forma errada, né? Conseguiu esse dinheiro de alguma forma errada. A vida foi muito fácil para esse aí, né? Ele teve sorte, né? Coisas como frases religiosas, né? É mais fácil passar o camelo na ponta de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus, né? Olha só. Então assim, aquela frase, né? Você pensa que dinheiro não nasce em árvore, não nasce em árvore, não. Então, essas frases a gente vai escutando ao longo de nossa vida, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos professores, dos líderes religiosos, né? Na própria faculdade, na própria graduação de psicologia, a gente escuta frases como essa, né? E até aquele conceito, eu não estou falando mal de Marx, eu sou também uma psicóloga aí que gosta muito da psicologia social. Não é isso. Mas algumas formas de se falar sobre psicologia social também traz esse erro de compreensão para algumas pessoas, tá? Para quem está lá dentro do Matéria Online, sabe que tem muita coisa da psicologia social que eu coloco lá, né? Então assim, ela é super queridinha aqui no meu coração. Então eu entendo muito bem, não estou negando, né? Muitos conceitos aí, não é isso. Mas a forma que às vezes é passado para a gente, influencia negativamente na nossa construção das crenças sobre o que é ser um psicólogo bem-sucedido. Eu fui dar uma palestra, fui convidada para dar uma palestra em uma universidade, esses tempos atrás, foi agora acho que outubro ou novembro. E era para falar sobre empreendedorismo. E um dos professores lá, ele regalava o olho quando eu falava algumas coisas e eu sentia o incômodo nele. Quando eu estava ensinando psicólogos, alunos de graduação, a serem empreendedores. Claramente, era um professor com várias crenças a respeito de pessoas prósperas. E aquele olhar daquele professor comunicou muita coisa para quem estava assistindo ali a palestra também. Então assim, são coisas que vão construindo na gente uma ideia errada sobre prosperidade. Eu às vezes posto informações de como o psicólogo pode cobrar o valor justo para a sua sessão. Muitas vezes quando eu faço isso, alguns outros psicólogos vêm embaixo e começam a escrever coisas como Ah, mas a população brasileira não tem dinheiro para pagar o que está na tabela do Conselho Federal de Psicologia. Por isso que psicólogo não pode cobrar o que está lá. Frases como essas, assim, pessoas com haters mesmo, assim, bravas comigo, né? Você não deve conhecer como está a situação da população brasileira para falar, sabe? Então quer dizer, infelizmente, a gente tem um pensamento de não prosperidade muito forte. Entre as profissões na psicologia, entre os psicólogos é muito forte essa mentalidade de, essa ambivalência, né? Entre quero ser um profissional bem sucedido, quero ser um profissional de referência, quero ser um profissional próspero. Mas ao mesmo tempo vem várias vaizinhas, né? Várias vaizinhas que dificultam a prosperidade deste profissional. Vários argumentos que dificultam a prosperidade deste profissional. Então sim, se hoje nós somos esses profissionais que temos dificuldade em ser uma profissão próspera, tem muito a ver com nossa construção, né? De identidade, de vida, e a gente vai aprendendo isso desde criança, com os nossos pais, com os nossos tios, com nossos professores, com os líderes religiosos e na faculdade de psicologia. O Rafa, para a gente conseguir toda essa prosperidade aí, conseguir alcançar esses desejos, é importante fazer um planejamento a longo prazo, assim, do que você quer, onde você quer chegar? Com certeza, né? Porque a prosperidade não vai cair do céu. Então você precisa se planejar nas suas ações. Para aquelas pessoas que realmente têm desejo de ser próspero, primeiro conselho, seja protagonista e não passivo nessa situação. Não adianta você estar lá na sua cadeirinha da clínica e ficar passivo no sentido de vamos ver o que 2022 me aguarda, né? Vamos ver se eu rezar aqui, será que vem alguns clientes? Ou se eu fizer, né, um marketing de esperança, né? Sentar e ficar esperando vai acontecer alguma coisa de diferente no ano de 2022. Para aqueles que realmente querem prosperidade para o próximo ano, o primeiro ponto é, não vai dar para ficar com o bumbum na cadeira, tá? Nós precisamos de planejamento do ano. E nós precisamos ser protagonistas nessa ação. Quando eu tomo o meu protagonismo nessa ação, não fico esperando as coisas virem, caírem. E eu tomo ação, né, eu vou em busca, as coisas vão facilitando. Então, primeiro, o que é prosperidade para você no ano de 2022, tá? O valor que você tem aí é bem diferente do meu, pode ter certeza. E eu sou psicóloga, tá? Então, assim, não dá para eu dizer para você o que é, né? Quanto de dinheiro um psicólogo tem que ganhar para ser próspero. Então, é você que sabe do estilo de vida que você leva, né? Até, sabe, é você quem vai colocar essa situação aí, né? Essa programação, tá? Então, o que é ser um psicólogo próspero para 2022 para você? Uns vão dizer até mais clientes, outros vão ter metas financeiras de dinheiro mesmo. Outros vão ter metas de referência, né? Me tornar uma referência na cidade, dar palestras, entrevistas em determinados lugares. Então, o que é para você? Sinal de que você está sendo um profissional próspero. Então, é bem subjetivo e é para você. Mas você precisa colocá-la no papel, né? Para mim, ser um psicólogo próspero em 2022 é alcançar tal meta. Então, a gente precisa traçar metas. Porque se eu não tiver uma meta, significa que qualquer caminho serve. O caminho que eu pegar serve. Para onde eu for, está tudo bem. E, infelizmente, 99% dos psicólogos clínicos, né? Que são autônomos, responsáveis ali pelo seu negócio, pelo faturamento e tudo mais. Não planejam o próximo ano. Não planejam o que vai acontecer. Simplesmente continuam ali, esperando alguém indicar. Ou aparecer um cliente no meio do ano e tal. Sem uma meta, sem um planejamento. Se você não tem uma meta, o que vier está bom. Porque você não sabe o que espera. Quando você coloca uma meta, você tem que ter ações também para atingir a meta. E aí, te move, te coloca como protagonista. Quando você coloca uma meta com data, né? Aquela meta SMART. A gente precisa ter uma meta SMART. O que é uma meta SMART? A meta SMART, SMART é S-M-A-R-T. META SMART. Então, o S é de específico. Tem que ser uma meta específica. Não pode ser uma meta aleatória. Não pode ser uma meta, né? Tipo, uma meta que... Ah, meu Deus, eu quero ser um profissional próspero. Isso não é específico. Eu quero ser um psicólogo que vai atender pelo menos 20 clientes o ano que vem. Até o mês de junho. Já é uma meta específica. Percebe? Uma coisa é eu falar. Quero ser rico ano que vem. Outra coisa é eu falar. Eu quero fazer tanto de faturamento o ano que vem. É específico. Percebe? Então, ela tem que ser específica. Ela não pode ser aberta. Ela tem que ser específica. Então, nesse caso, a gente está falando de prosperidade. O que é prosperidade para você? Tá? É número de clientes? É número de entrevistas? É valor faturado? Tá? Então, o que é para você? Prosperidade. Coloca essa meta. Smart, então. De S, de específico. Tá? Específica. Aí, depois, ela tem que ser mensurável também. Né? Para ela ser específica, tem que ser mensurável. Então, o que é mensurável? Quantidade de pessoas. Quantidade de dinheiro. Tem que ter uma mensuração. Tá? Então, para ser smart, você tem que poder medir se realmente você atingiu a meta. Não pode ser igual a nossa colega, né? Lá, né? Você coloca uma meta. Quando atingir a meta, dobra a meta. Não. Você tem que ser. Claro. Você tem que saber qual é a meta. E ela tem que ser mensurável. Você precisa dizer, né? Quanto que é. A, né? A de atingível. Tem que ser atingível. Não adianta eu falar, ah, o ano que vem eu quero fazer 100 mil reais atendendo na clínica. É atingível? Fazer 100 mil reais? Né? Até é atingível. Mas você vai precisar de um bom planejamento aí, né? E colocar muito em ação. Vai precisar de muita dedicação sua. Tá? Então, até é possível. Pensa, então, em algo que possa ser atingível, galera, né? Qual que é o valor que você cobra da sessão? Então, tem que ser atingível. Tá bom? Você cobra 100 reais. Quer fazer 100 mil reais cobrando a 100 reais? Você não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Não vai ser atingível. Exatamente. O R é de relevante. Então, tem que ser relevante essa meta. Tem que ter relevância. Né? Pra você, inclusive. Porque senão, vai chegar no mês e você vai falar, ah, deixa quieto. Não vou fazer, não. Né? Começa a desestimular. Por quê? Porque é difícil você bater metas. Se fosse fácil, nossa! Né? Bater metas não é muito fácil. Exige protagonismo. Exige ação. Exige sair fora da zona de conforto. Então, é possível ser uma psicóloga próspera em 2022? Com certeza é. Mas vai cair do céu? Não. Vai exigir algumas coisas. Tá? E uma delas, então, é você colocar uma meta que é relevante pra você. Pra te motivar. Pra te dar ânimo. Pra você falar assim, não, eu preciso chegar lá. Eu coloquei isso como meta. É um desafio. E eu vou alcançar essa meta. Por quê? Ela é específica. Ela é mensurável. Ela é atingível. E ela é relevante para mim. E o T? O T é tempo. A gente tá falando 2022. Então, temporal. Até dezembro de 2022 eu tenho que bater essa meta. Então, tem que ter um tempo. Algumas pessoas vão falar até julho do ano que vem. Outras vão falar. Eu lembro de uma aluna nossa, a Karine. Que eu comecei o ano fazendo uma entrevista com ela. Foi muito legal. Ela falou assim, Rafa, eu coloquei como meta 20 clientes até dezembro do ano que vem. Na realidade, ela tinha falado desse ano. Eu não lembro se essa entrevista eu fiz com ela em 2020 ou 2021. Vou colocar aqui. Foi 2021. Acho que foi 2021, né? Então, eu fiz a entrevista com ela no começo do ano. Foi no mês de maio que eu fiz essa entrevista com ela. E ela falou assim, então, o ano passado eu fiz lá. Assisti sua live sobre metas. Fiz lá a meta. E até o final de julho eu queria ter 20 clientes na clínica. Rafa, nós estamos no mês de maio. E eu já atingi os 20 clientes que eu queria até dezembro. Mês de maio. Nem chegamos no meio do ano. E eu já estou com 20 clientes em psicologia perinatal. E agora os próximos eu não tenho o que fazer. Eu estou colocando na lista mesmo. Então, eu estou com todos os meus clientes a partir daqui na lista de espera. Porque ela colocou uma meta. Atingível. Smart. E foi surpreendida. Antes da metade do ano. Eu lembro que o ano passado eu também tinha colocado uma meta para dezembro de 2022. E no mês de junho de 2020 eu tinha já batido a meta. Eu lembro que é uma sensação muito legal. Quando você coloca uma meta e você consegue atingir ela antes. Porque a gente tem meta, metinha e metona. Então, quando você atinge a meta antes do prazo, antes do tempo que você tinha colocado, e quando sobra bastante tempo ainda, você vai para a metona. Coloca mais energia, mais força ainda aí para conseguir atingir a metona. E até mais motivação. Mais motivação, inclusive. Mas a gente conseguir, então, fazer essa meta e smart agora no final. Gente, nós estamos dia 21 de dezembro. Senta um pouquinho antes de você abrir a sua champanhe e comemorar 2022. Senta e faça isso. Se você está aqui assistindo essa live, é porque você deseja ser uma psicóloga próspera em 2022. É por isso que você está aqui assistindo essa live. Então, eu sei que, infelizmente, para 99% vai ser difícil. Por quê? Porque é difícil sair da zona de conforto. Eu sei. Eu sei quanto é difícil sair da zona de conforto. Mas, para a gente atingir as nossas metas, os nossos objetivos, nós precisamos fazer algo que os outros não fazem. E a maioria das pessoas prefere não sair da zona de conforto colocando várias desculpas. Então, são muitas as desculpas. Ah, porque eu sou mãe. Ah, porque eu sou recém-formada. Ah, porque faz mais de 10 anos que eu deixei a psicologia. Ah, porque eu não tenho dinheiro agora. Ah, porque eu estou sem tempo. Esses as, né? A gente pensa, a gente pensa que são justificativas plausíveis para a gente se boicotar. Mas eu, enquanto psicóloga aqui, estou te dizendo. Você está se boicotando. É você querendo trabalhar, né? Com alguma justificativa. Tem gente até que saiu da live agora. Ah, tem alguma coisa mais importante para fazer ali. Espera aí. Certeza, certeza. Então, eu aqui te digo. É possível. Se você quiser sair da zona de desconforto. E o futuro que te aguarda é incrível. Pode ser igual o da Karine, que eu acabei de falar aqui. Sabe? Atingir a meta antes do tempo. Você ficar surpreendida e falar Meu Deus! Eu atingi a prosperidade. Né? Então, assim, para isso, a gente precisa realmente olhar para aquilo que é prioridade na vida. Tem pessoas que vão dizer assim. Ah, ser psicóloga próspera não é prioridade na minha vida. Prioridade na minha vida é eu continuar na corrida dos ratos. Do jeito que eu estou. E está tudo bem. Se para você essa é a prioridade, está tudo bem. Essa é a prioridade para você. Mas tem gente que não. Tem gente que a prioridade é fazer de 2022 o seu ano profissional. O ano que mais vai dar bom na profissão. Para essas pessoas que estão naquela vibe, aquela coisa que vem. Você fala assim, eu quero chegar logo ano que vem. Porque eu quero começar a colocar em prática a minha meta smart. E atrás, fica animado. Começa a percorrer aqui, né? Aqueles hormônios que você fica até ansioso para chegar logo. Há uma probabilidade de dar certo, né? De fazer acontecer. Porque você mentaliza. Você faz. E as coisas acontecem. Quando você acredita que é possível. Você faz uma meta smart. Olha só. Atingível. Com tempo. Específica. Mensurável. Relevante. Pronto, cara. É possível atingir sim. Mas você precisa ser protagonista, como eu estou dizendo. Assistir essa live não vai fazer de você um psicólogo próspero. Se você não colaborar com você mesmo. Aquela frase de eu sou meu maior inimigo. É verdade. É verdade. Porque a gente trabalha com psicologia. A gente sabe o quanto a gente está carregado de crenças limitantes. E a gente acredita na nossa crença. Você está lotado de clientes com crença limitante. Que acredita na própria crença. E você fica ali pensando. Meu Deus. Como que eu vou trabalhar para mostrar para essa pessoa. Que isso é crença limitante. Como eu vou trabalhar para fazer essa pessoa sair dessa ideia. E ir para a outra. Porque a outra é muito melhor para ela. Então eu estou fazendo esse papel. Agora aqui. Cara. Está acontecendo a mesma coisa com você. Que você trabalhe ali com o seu cliente. Está acontecendo a mesma coisa com você. Ah, Rafaela. Porque você não conhece a minha vida. Você também não conhece a minha. Jesus amado. Aqui o buraco é pesado também, viu? Eu sei. Que para muita gente a vida é pesada. Mas muitas vezes. A gente coloca. Coisas pequenas no dia a dia. Como prioridade. E essas coisas pequenas. Que a gente coloca no nosso dia a dia. Como prioridade. Acabam pesando. Pesando. Depois no final das contas. A gente acaba ficando assim com peso. Não cabe mais nada aqui. Não cabe mais nada aqui. Por quê? Porque a gente faz isso dessa forma. Eu trouxe uma dinâmica para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Eu vou pedir licença. Eu vou abaixar a câmera. Vou tirar o meu rosto. Está de cena agora. Mas eu quero que vocês vejam isso aqui. Deixa eu colocar aqui. E vou mostrar para vocês. Então não vai aparecer meu rosto aqui. Mas eu quero que vocês vejam isso. Isso aqui. É um copo. Com arroz dentro. Tem arroz dentro. Esse copo aqui. Com arroz dentro. Imaginem aqui. Que são as coisas do nosso dia a dia. A gente tem muita coisa do dia a dia para fazer. O nosso dia está cheio. Só que durante o dia. Olha só. Vão chegando mais coisas para a gente fazer. Está vendo aqui? Desse lado a gente está com pedras. Tá? E aí. A gente está lotado de coisa para fazer. Só que vai chegando mais coisas. Vai chegando mais coisas. Vai chegando mais coisas. E aí. Não sei se vocês conseguem ver aqui o copo. Eu vou tentando colocar as outras coisas que eu tenho para fazer. Também. Porque eu tenho que dar conta de fazer tudo. Eu tenho que dar conta de fazer muita coisa. Quem se identifica aí? Quem se identifica aí com esse monte de coisa para fazer. E que vai aparecendo no meio do caminho outras coisas. Meu Deus. Eu estou lotado de coisa para fazer. E está aparecendo mais. E está aparecendo mais. E está aparecendo mais. Ó. Esse copo aqui, gente. Ele está cheio. Escreve aí para mim. Tem como eu colocar mais essas pedras aqui? Tenho mais pedras aqui, ó. Para colocar. Tem condições de eu colocar essas outras pedras aqui? Deixa eu ver. O que o pessoal está falando aqui no Instagram? O pessoal ainda não está falando. Porque tem um certo delay. Tá? Então eles estão vendo ainda. Deixa eu guardar aqui. Para ver o que eles vão responder. E para quem está aí no YouTube. No Facebook. Assistindo. Tá? Se não estiver com delay. Já vai respondendo aí também. Né? Aqui. Gente. Tem como eu colocar mais pedra aqui? Já encheu o copo. Eu não estou conseguindo colocar mais pedra aqui. O pessoal está falando sim aqui. Ah, não. O pessoal está falando não. 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 Está falando sim e não. A mesma pessoa falando não. Depende do ponto de vista, né? Eu não consigo, gente. Tem mais pedra que eu não consigo. Colocar mais pedras aqui. Transborda, né? E aí tem coisas importantes que eu estou deixando de lado. Tá? Coisas importantes que eu tenho que fazer. Mas eu sou uma pessoa só e não consigo fazer. É o caso, por exemplo, de me tornar uma psicóloga próspera. Ó. Me tornar uma psicóloga próspera está aqui. Só que eu não consigo mais colocar aqui nesse copo. Eu preciso ser uma psicóloga próspera. Eu sei que eu preciso fazer o curso do Mater Online para me tornar uma psicóloga perinatal. Mas não cabe. Não cabe aqui. Não está dando certo. Né? Então, olha só. Isso não está dando certo, gente. Porque a gente coloca as coisas do dia a dia aqui. Primeiro, as coisas pequenininhas do dia a dia, a gente coloca aqui. Porque a gente tem que dar conta de muitas coisas do dia a dia, né? A gente precisa responder e-mail. A gente precisa ficar olhando o WhatsApp. A gente precisa dar bronca na secretária que fez alguma coisa errada. Precisa pagar as contas. Precisa lembrar de pagar o CRP. Precisa cuidar das crianças. Precisa cuidar da casa. Precisa... São muitas coisas que eu preciso fazer. Então, as coisas que vão para o meu crescimento profissional, não cabem. Não cabem aqui. E eu preciso colocar tudo dentro desse copo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês a forma que a gente tem que fazer. Ó, um outro copo. Ele é igualzinho a esse, tá? Só que está sem nada. Tá bom? Só para vocês verem. Esse copo aqui, gente, representa, assim, ó, as coisas que eu preciso fazer para me dar bem no ano de 2022. Para me tornar uma psicóloga próspera no ano de 2022. Então, para que eu possa me tornar uma psicóloga próspera no ano de 2022, eu preciso ter o quê? É uma mentalidade do que é prioridade e o que não é prioridade. Então, o que é prioridade? Ó, as pedras maiores, para mim, são as principais prioridades. E as menores vão diminuindo o nível de prioridade. Tá bom? Então, prioridade maior. Né? Meta smart para o ano 2022. Tá? Prioridade maior. Fazer um curso do Matêra Online para que eu possa me tornar psicóloga perinatal. E aí? Preciso fazer, sei lá, um canal no Instagram profissional, né? Para poder... Preciso fazer postagens nesse canal. E aí a gente vai tendo, né? As várias outras prioridades da nossa vida. Tudo bem? Esse copo ficou cheio. Não ficou? Ficou cheio de coisas importantes. Prioridade. Prioridades. Tá? E aí, Rafaela, mas e as coisas do dia a dia? E as coisas que não são tão prioridades assim? Mas que eu preciso fazer porque aparece no dia a dia? Você colocou que é prioridade aqui para você primeiro. É prioridade você ter um 2022 próspero. É prioridade você investir em você. É prioridade você ter Meta Smart. Colocou aqui? Ok. Agora vamos lá. Vamos colocar o almoço para as crianças. Vamos colocar aqui o final de semana com as crianças. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar aqui. Sei lá. Atender os pepinos da secretária. Olha só, gente. Está entrando. Colocar aqui a secretária que está dando trabalho. Que eu preciso conversar com ela. Orientar. Colocar aqui. Ai, preciso fazer algumas coisas aqui no meu dia a dia e tal. Ó, gente. Está entrando. Tá? Está entrando. Está tendo espaço. Ó, preciso resolver um pepino na telefônica. Na telefônica. Nem existe mais telefônica, né? Preciso fazer o meu pepino. Arrumar o pepino lá do... Sei lá. Da empregada que faltou hoje. Vou ter que cancelar. Uma consulta para ficar em casa cuidando da empregada. Sei lá. Fazer as coisas que a empregada ia fazer. Não está fazendo. Tá fazendo. Gente, ó. Está cabendo tudo. Porque eu dei o quê? Prioridade para as coisas que eram de prioridade. E aí, as coisas pequenas, eu vou fazendo. Só que ela não é prioridade. O que é prioridade, o que vai me dar ânimo, o que vai me dar força, tá certo? São as pedronas grandes. As pedronas pequenas, eu consigo até delegar para alguém. Ah! Empregada não pôde vir hoje? Vou... Vou... Sei lá. Pagar uma outra. Tenho dinheiro para isso. Bati a meta de 2022. E aí, sim, a gente tem um copo cheio. Então, talvez você esteja dando atenção primeiro para as coisas que não são prioridades. Isso é muito comum do procrastinador, né? Ah, vou passar um pano na casa. Prefere até fazer faxina, fazer qualquer outra coisa do que dar prioridade para as coisas que realmente importam, né? Perfeito. E com aquela racionalização, né? Que a gente fica para a gente mesmo. Não, mas é importante eu fazer isso. Não, mas eu preciso fazer isso. Sim. Né? Sim, mas você precisa saber o que é prioridade. Gente, eu coloco isso na minha vida. Tá? Eu sou uma das poucas pessoas também que eu conheço que realmente leva essa dinâmica para a vida de verdade. Tá? Então, para muita gente, tem consciência dessa dinâmica, tem insight com essa dinâmica. Tipo, ah, entendi. Mas não são muitas pessoas que colocam, de fato, na prática da vida. Na prática da vida. Tá? Uma das coisas, algumas pessoas me perguntam, né? É, Rafa, como que você consegue dar conta de fazer tanta coisa? Eu sigo isso aqui. Eu primeiro vou atender as pedronas e depois as pedrinhas. Se não der tempo, ela não deu. As pedrinhas, não deu. Né? São coisas importantes? São coisas importantes. Eu preciso? Tá magrinha pra ficar bonitinha aqui na câmera? Eu preciso. Mas pra mim não é pedrona. Pra mim não é pedrona. É pedrinha. Né? É o arroz aqui. Então, cada um tem o seu. Isso eu tô falando do meu, pra mim. Eu não tô falando pra você. Pra algumas pessoas vai ser realmente uma pedrona, né? Ter que cuidar ali do corpo, né? Vai ser mais importante do que outras coisas. E tá tudo bem. Tá? Tô falando aqui pra mim. Tá? Então, assim. É importante, né? Tá magrinha? Tá cuidando do corpo? Não sei o quê e tal. Vendo imagem aqui é importante. Mas eu tenho que fazer live, que é uma pedrona, né? Eu tenho que tá cuidando dos meus alunos, que é uma pedrona. Então, assim. Eu tenho que cuidar primeiro das pedronas. E aí o que... Porque vai chegando muita coisa de pedrinha. Vai chegando muito, né? Muitas coisas... Menores pedrinhas aí pra gente ter que lidar. E tá tudo bem. Eu vou colocando elas à medida do possível. Então, a gente tem que aprender a saber... A dizer não e sim. E saber identificar o que é realmente prioridade. E o que é uma atividade que eu preciso encaixar. Mas o que é prioridade maior? O que vai ser mais importante pra você ali naquele momento? Então, é assim que eu vivo. E aí eu consigo dar conta de fazer muitas coisas. É. E olha... Eu acredito que você leva isso muito a sério, viu? Porque... Realmente vê todo o trabalho que você faz. E isso é... É sempre, né? A gente escuta o tempo inteiro isso. De como é que a Rafa consegue dar conta de tudo isso. E acho que é isso, né? É dar conta primeiro das pedronas. E não ficar se preocupando que... Eu precisava responder alguém no WhatsApp. E vai ficar chateada comigo. Não é a minha prioridade agora. Perfeito. Nossa, muito bom, Rafa. Essa dinâmica é sensacional. E tem uma pergunta aqui. Que é uma pergunta que eu acho que todos os psicólogos se fazem, né? E que eu escuto sempre quando eu dou alguma mentoria pra psicólogo. É como conseguir mais pacientes. Certo. Com a MetaSmart, tá? Então, assim... Você precisa colocar quantos pacientes precisa... Que você precisa pra dar conta de pagar as suas contas, né? Tem gente que tem sala pra pagar, materiais, né? Testes psicológicos, energia, café, né? Esse monte de coisa aí que a gente tem de gastos na clínica. Então, assim... Você precisa saber pra você... Se o que você tem de cliente hoje não dá pra pagar essas contas... Então, com certeza, você precisa de mais clientes, né? Pra dar conta de você ter o seu lucro também. Porque você não pode viver pra pagar contas só. Mas você tem que pagar as suas contas e ter também o valor de salário seu, né? Pra você poder viver, né? Pagar contas pessoais. Não só as contas da clínica e tudo mais, né? Então, é importante. Ou pra aquelas pessoas que também... Tipo, não, Rafa. Eu já tô conseguindo pagar as contas da clínica. Tá sobrando um dinheirinho aqui pra mim. Mas não é o suficiente. Eu ainda preciso de mais. Então, você precisa de uma estratégia. De um plano pra ter mais clientes. E pra você ter essa estratégia pra ter mais clientes... Você precisa pensar diversas formas. Você pode oferecer uma palestra em algum espaço... Pra você se divulgar. As pessoas verem você, autoridade. Te conhecerem, por exemplo. E aí, começa a vir mais clientes. Por conta de indicações dessas pessoas que assistiram a sua palestra. E até pessoas que estavam assistindo a palestra e querem, de alguma forma... O seu atendimento. Você pode ligar em jornais, revistas... TV aí da sua cidade e falar... Olha, eu sou uma psicóloga. Trabalho com tal coisa. No caso, vamos falar aqui dos psicólogos perinatais, né? Então, eu sou psicóloga perinatal. Não tem esse profissional aqui na cidade, na região. E quando você tiver qualquer matéria aí sobre maternidade, depressão, pós-parto, gestacional... Essas coisas, luto materno... Pode me procurar, porque eu posso estar falando sobre esses assuntos. Eles adoram, porque esses são temas quentes, né? Vira e mexe alguém de jornal, de revista, de TV... Tá falando sobre esses assuntos de maternidade, paternidade, né? Então, eles querem... Aí é uma forma de você ter autoridade também, aparecer na mídia. E aí as pessoas vão ter maior visibilidade também sobre você. Olha, a psicóloga, né? Aqui na nossa cidade, que apareceu no jornal, ela trabalha exclusivamente com isso. Eu tô grávida, eu tava querendo realmente já buscar uma psicóloga. Acho que eu vou ligar pra essa aqui pra saber quanto que custa a sessão dela, sabe? A gente trabalhar com as redes sociais. O Instagram tem sido uma boa ferramenta, uma boa rede social pra você divulgar o seu trabalho também. Ter, né? Um Instagram profissional, não só o pessoal. O pessoal é uma coisa, o profissional é outra. E ali no profissional, você pode gerar conteúdos de valor pra sua audiência. Isso tudo facilita pra aumentar, então, a possibilidade de você ter aí mais clientes, né? Porque você percebe que você não tá sentado só ali, tipo, Ai, meu Deus, manda mais cliente pra mim, né? Então, se você faz um atendimento muito bacana, os seus próprios clientes vão querer te indicar. Acontecia muito isso comigo. A maioria dos meus clientes, eles vinham por indicação. Naquela época, eu não trabalhava com rede social, nem nada, né? Eu era professora universitária, mas atendia alguns casos aí que apareciam pra mim de psicologia perinatal. E era incrível. As minhas clientes, elas conhecem outras grávidas. E elas conversam, né? Com as outras grávidas, desabafam. E elas falam, olha, eu vou numa psicóloga que é exclusiva pra isso. Então, acabava vindo muito psicóloga de indicação também. Então, quando você faz um trabalho bem feito, baseado em conhecimento, e não tipo, ah, eu sou mulher, sou mãe, então eu posso ser psicóloga perinatal. Não, eu sou mulher, eu sou mãe, tudo bem, mas eu preciso de conhecimento científico pra troar nessa área. E quando você vai pra esse conhecimento, você se sente segura e transparece segurança pra sua cliente do que você tá fazendo ali. Não é baseado em crenças, mas em ciência. Ela percebe, né? E isso também atrai mais clientes, tá? Então, a gente precisa se mostrar. Quem não é visto não é lembrado. A gente precisa aí ter ferramentas pra estar aparecendo pros nossos possíveis clientes. Porque pra aquelas pessoas que a gente tá aparecendo, se a gente gerar valor, se eles perceberem que somos autoridades naquilo, de repente, eles podem virar cliente ou não. Então, eles podem indicar o seu serviço pra uma outra pessoa que está procurando. E assim começa a aumentar a sua clientela, tá? Então, mais uma vez, tem que sair da zona de conforto. Mais uma vez, você precisa saber quantos clientes você tem vontade de atender também. Não é quantos é possível você atender. Lembre-se, você precisa almoçar, você precisa jantar. Às vezes, você vai precisar ter um dia pra resolver algumas coisas. Então, é quanto é possível, né? Ah, eu vou atender de segunda a sexta, das oito da manhã, das dez da noite. Cuidado, você vai ter um burnout. Isso sim que você vai ter, tá? Então, se você faz um planejamento atingível, real, que continue te dando saúde mental, pensando, inclusive, no valor que você tem que cobrar. Eu preciso ter tantos clientes cobrando o X, né? E esse X vai me dar o retorno financeiro que eu estou esperando, pronto. Dentro da Meta Smart. Ótimo. E é possível também ter uma renda, Rafa, sem depender só do consultório? Nós, como psicólogos, podemos ter outras rendas? Não ficar só dependendo de atendimento no consultório? Pode ter outras rendas que não precisam ser só o consultório. A gente pode ser empreendedor, por exemplo. A gente pode abrir um curso, de repente, grupos de orientação pra alguma coisa. E outros tipos de renda também, né? Que a gente pode pensar. Eu criei um instrumento que facilita tal coisa. Eu posso estar vendendo esses instrumentos. Então, por exemplo, eu sou uma psicóloga que poderia estar atendendo na clínica e fazendo renda aqui com o Mater Online, né? Vendendo os meus cursos, por exemplo. Então, existem outras possibilidades. É possível você enxergar, sim, outras possibilidades. Oferecendo não só serviços, como produtos também. Caso você queira. Às vezes, você sabe de algo que outros não sabem. Ou você fez algo que outros não fizeram. E você é capaz de estar fazendo dinheiro com aquilo. É muito interessante que, muitas vezes, a gente deixa oculto algumas habilidades que nós temos. e que a gente poderia estar faturando com aquilo, né? E, às vezes, a gente não para pra pensar. Eu, por exemplo, passei por isso por um bom tempo. Eu oferecia os meus cursos só presencial. Então, quem fazia os meus cursos eram pessoas da minha cidade e da minha região. E, pra mim, não chegava a ideia de que eu pudesse oferecer os meus cursos a nível nacional, né? Até entender que era possível fazer a nível nacional se ele fosse online. Se oferecesse online, poderia ser até internacional. E, na realidade, é mesmo. É internacional. Nós estamos em vários países. Não só no Brasil, né? Com vários alunos de vários lugares aí do planeta. Então, assim, às vezes, é só um ajuste que a gente precisa fazer aí também. Né? Mas é possível. Não necessariamente viver só da clínica. Vive um psicólogo, não. Ótimo. Bom, você já falou aí dessa importância de planejar não só a vida pessoal, mas a... Não só a vida profissional, mas a pessoal também, né? Porque elas vão se entrelaçando ali. E muitas pessoas têm essa dificuldade, né? De... Bom, meu dinheiro do consultório é pra tudo. Precisa de fazer essa divisão? Esse é do consultório? Esse é da minha vida pessoal? Como é que funciona essa parte? Olha, é importante a gente ter essa divisão, né? Consultório e vida pessoal. Porque senão você vai chegar na sua casa e vai estar ali pensando em coisas do consultório ao invés de estar dando atenção pro seu parceiro, parceira, pros seus filhos, pra você, né? Então, é importante você ter essa divisão. No entanto, não tem como ser aqui e aqui, né? Tá até entrelaçado, não é verdade? A nossa profissão, a nossa vida profissional tá entrelaçada com a nossa vida pessoal também, né? Quem eu sou, o que eu penso, o que eu vou fazer tá entrelaçado. Bom, tem gente, por exemplo, que tem vida pessoal, né? Vai ter que passar Natal fora. Mas teve que ajustar um monte de coisa na clínica, na vida profissional, pra poder fazer essa viagem, por exemplo. Tá? Então, é claro que tem, né? Mas é importante que a gente não leve o trabalho pra casa. É importante que a gente possa ter vida pessoal também, no sentido de ter um espaço pra estar ali com a família, pra estar ali com os amigos, pra estar ali com você, né? Com as coisas que você gosta de fazer. Gosto de ler, é preciso ir pra manicure, academia, sei lá o quê. Né? Espaço pra você também. Não pode ser trabalho 24 horas. Era isso a pergunta, Sara? Sim, né? Sim mesmo. Ô, Rafa, e pra gente finalizar, eu quero saber, pra quem já tá se formando em psicologia perinatal, o que que você recomenda? O que você acha que é importante a pessoa fazer pra se programar pro próximo ano? Quem já tá se formando como psicólogo perinatal? Tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo é, antes de estourar a champanhe aí, do dia 31 pro dia 1º, já senta e já faça o seu planejamento pro ano que vem. Já coloca a sua meta SMART, já faça a sua metinha, meta e metona pro próximo ano. E colocar metas implica em você também ter planos de ação e execução. Tá? Então, não basta você só colocar a meta. A minha meta é ter 20 clientes até julho do ano que vem. Tá? Mas e o plano de ação pra isso? Você precisa ter também. Porque senão fica só uma meta, né? Tipo, ah, né? E cadê a ação? Então, você precisa ter um plano de ação. Bom, eu tenho uma meta. Até julho de 2022, eu preciso ter 20 clientes na psicologia perinatal. Então, o que eu vou fazer pra isso? Plano de ação. Vou criar um Instagram profissional. Vou postar conteúdos de valor nesse canal. Vou participar do Mater Online Day. Que a Rafaela oferece dois pra nós que somos alunos lá do curso do Mater Online de Aperfeiçoamento. Vou assistir o módulo que ela deu pra gente, de graça, com todas as consultorias que ela fez. De pessoas perguntando, como que é cliente? Como eu faço pra me divulgar? Vou assistir tudo. Isso é plano de ação. E você vai colocando isso aí na sua agenda. E vai executando essas ações. Não basta colocar o plano de ação no papel. Se você não executar. Tem que ter o plano de ação, mas tem que ter a ação também. Tem que ter a execução do plano de ação. Tá? Da meta que você colocou. Com certeza vai facilitar todo o processo. Há uma alta probabilidade de você conseguir bater as metas. Tá? E se não bater, não fica chateado. Pelo menos muito próximo, você vai conseguir ter chegado. Se você fizer o plano de ação e a execução, mesmo que você não bata as metas que você estipulou, você vai chegar próximo. E você vai aprender com os erros. Quando chegar lá no mês de julho, você vai olhar e vai dizer assim, por que eu não consegui 20, mas eu consegui 16? E aí você compara. Mas o ano passado, eu tinha só 5. Colocando o plano em ação, a meta, né? Eu consegui 16, bem mais do que como eu estava em julho do ano passado. Mas por que eu não consegui 20? Ah, porque eu acho que eu falei nisso. Ah, porque eu acho que eu tinha que aprender mais sobre isso aqui. E aí você reajusta para os próximos 6 meses aí. Você aprende com seus erros. E não comete mais eles. Isso mesmo. E para você que está aí e que não é aluna do Mater Online ainda, que ficou aí querendo assistir o Mater Online Day, né? Querendo participar de tudo isso. Eu sei que tem muita gente aí querendo entrar para a turma, para a primeira turma de 2022, que vai abrir em janeiro, né? A minha provocação é o que você vai fazer para organizar a sua vida financeira e começar nessa primeira turma, né? Vai ficar esperando, ai, já acabou o ano. Não dá mais tempo de fazer nada. Você vai começar a colocar tudo isso em prática para poder vir para o lado de cá e participar com a gente de tudo isso, né? Esse planejamento, esse acompanhamento que a gente tem aqui no Mater Online, né? Na família Mater Online. Perfeito, Sarah. Essa história do dinheiro é bem interessante, né? Porque tem gente que fala assim, ah, eu não vou entrar porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou entrar porque eu não tenho dinheiro. E passa a abertura de uma, passa a abertura do outro, né? E nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro. Mas por quê? Porque não colocou realmente essa meta, né? Quanto que eu preciso ter para entrar? Tem gente que está vendendo brigadeiro, tá? Está vendendo brigadeiro para conseguir essa grana. Tem gente que rifou uma cesta lá, não sei das quantas, e está conseguindo dinheiro para entrar, tá? E teve gente que já entrou assim, dessa forma também. Então, percebe, né? Eu falo isso por mim, né? Da importância de tudo isso. Eu participei da primeira turma, participei de ver você fazendo a divulgação, né? E eu não tinha como entrar nessa primeira turma. Eu estava com uma filha pequena e não tinha o dinheiro. E aí eu falei, qual vai ser o meu planejamento? O que eu vou fazer para isso, né? Então, eu e meu marido começamos a pensar, porque dentro do meu planejamento, eu não podia entrar, porque eu não tinha como trabalhar ali. A minha filha era recém-nascida, a gente tinha combinado de eu ficar um ano cuidando dela em casa. Então, essa era a minha pedrona no momento, mas eu precisava planejar o meu futuro. Eu tinha acabado de me formar, eu queria entrar. Então, o que a gente vai fazer para isso dar certo, né? Então, a gente foi, a gente tirou o dinheiro da poupança dela e falou, agora a gente vai entrar e, em seis meses, tem que devolver o dinheiro para a poupança dela. E a gente foi trabalhando e fazendo isso acontecer. Então, acho que é isso. A gente tem que sair da zona de conforto, né? E não ficar só esperando que o dinheiro vai cair do céu para fazer o que eu quero, porque não vai. Só que está caindo o céu, é chuva. Ultimamente, nem está chovendo muito por aqui. Está precisando de mais. Perfeito, Sara. Então, é isso, pessoal. Eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo. Um Feliz Ano Novo, um ano muito próspero. A gente volta no dia 4, com o tema Janeiro Branco, a saúde mental no período perinatal. Muito obrigada por vocês que acompanharem a gente esse ano todo. Ano que vem, estamos de volta com muitos temas importantes. Então, se vocês quiserem dar sugestões de temas, procurem a gente, manda no direct. Que vai ser muito importante para a gente continuar esse ano. Esse ano trazendo coisas importantes para o crescimento de todos nós. Perfeito. Perfeito. Também aproveitando a oportunidade para desejar um Feliz Natal para todos. Um ótimo Ano Novo. E saibam que 2022 está chegando. E nós aqui estamos com várias metas. E a gente, a principal delas é fazer o nosso cliente, que é você, atingir o sucesso, se tornar uma psicóloga de referência na sua cidade, na sua região. Atingir os seus sonhos profissionais por meio da psicologia perinatal. Estamos aqui dando mais de 150% da nossa energia, da nossa dedicação, porque nós queremos ver mais psicólogos perinatais no Brasil. Porque só assim a gente vai conseguir ajudar a diminuir as altas taxas que temos no Brasil de alterações emocionais materna. É um número muito alto. E quanto mais psicólogos nós tivermos interessados em atender essas mulheres, maior a chance da gente conseguir diminuir essas alterações. E quanto menor o número de psicólogos interessados nessa área, infelizmente menor as chances da gente ajudar a diminuir essas taxas. E a gente aumenta o número de vários prejuízos para o nascimento, para o pós-parto, inclusive para o desenvolvimento do bebê. Então, meu desejo para 2022 é que a gente possa te ajudar a que você alcance os seus sonhos profissionais e auxiliar cada vez mais mulheres neste período e a gente construir um mundo melhor. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima.